Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão de logaritmos, uma questão pedida, solicitada no exame para a escola de preparatório de cadetes do exército. Ele fala o seguinte, o número real x que satisfaz a equação log de 12 menos 2 elevado a x na base 2 é igual a 2x. É, bom, vamos aplicar a definição de logaritmo, nós vamos ter 12 menos 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2x. Transformei em uma equação exponencial. Essa equação aqui é 2 elevado a 2x, tá? Essa equação exponencial, eu posso fazer uma mudança de variável. Eu posso chamar esse 2x de y e aí, consequentemente, o 2 elevado a 2x passará a ser o quadrado de y. y, passará a ser y elevado ao quadrado. Muito bem. Ora, então, essa minha equação, que era uma equação que trabalhava com a variável x, agora nós vamos trabalhar com a variável y. Então, nós vamos ter 12 menos 2 elevado a x é y, e 12 elevado a 2x é y ao quadrado. Hã? Muito bem. Essa minha equação, ela corresponde a y ao quadrado mais y menos 12, igual a 0. Fatorando, eu poderia resolver essa equação do segundo grau, mas se eu fatorar aqui, eu vou ter y mais 4, que multiplica y menos 3, igual a 0. Fatorando, né? Dois números que somados dêem 1 e que multiplicados dêem menos 12. E aí eu vou ter as duas equações aqui, as duas raízes aqui. y igual a menos 4 e 1y2 igual a 3. Como y é o 2 elevado a x, nós vamos ter duas possibilidades. Esse 2 elevado a x igual a menos 4. O que vai, né? O que vai implicar que nós não tenhamos solução. Por quê? Eu não consigo encontrar nenhuma potência, nenhum expoente x real que ele, 2 elevado a ele, dê negativo. Tá? Uma vez que 2 elevado a x sempre será um valor o quê? Positivo. Maior que zero. Tá? E a outra equação surgirá aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 3. Bom, aplicando a propriedade de logaritmo, a definição de logaritmo, quem é esse x? Olha, se 2 elevado a x é igual a 3, x é exatamente quem? O logaritmo do número 3 na base o quê? Na base 2. Tá? Então, essa é a resposta da minha equação. Então, a resposta correta corresponderia à letra letra B. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação, que tenha ficado claro para vocês e continue dando aquela força para a gente lá, escrevendo os seus amigos de Facebook, escrevendo lá no grupo Intermate. A proposta desse grupo é nós levarmos aí o nosso trabalho que não tem fins lucrativos para todos aqueles alunos, aquelas pessoas que desejam fazer concurso ou que desejam aprender um pouquinho do que a gente pode oferecer para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.